Oi Ju, oi pessoal, tudo bem? Bom sábado a todos vocês. Hoje o Orquidário Orquideomania vai responder a uma das maiores perguntas, as que eu mais recebo. Juliana, a minha catleia vai ficar grandona, iguais aquelas que você mostra no Orquidário Orquideomania. Sim pessoal, vai ficar grandona. Nessa mesa, Ju, eu trouxe para vocês uma mega tolceira, enorme, tá? É uma Maicai Mayumi, uma BLC, é um cruzamento entre gêneros, tá? Quando nós compramos mudas, muda a palavra já diz, é uma planta pequena que vai crescer e ficar adulta. Para você ter ideia, Ju, pessoal, quando há o sistema de sementeira ou meristemagem, que é a reprodução das orquídeas, isso é feito em laboratório. É feito dentro do frasquinho de vidro, a plantinha cresce lá dentro, depois vai para o coletivo, depois vai para o primeiro vasinho e depois vai aumentando, vai mudando de vaso, tá? Então aqui eu trouxe uma plantinha pequenininha, uma muda, tá? Que está no vaso número 7, que vai crescer, vai vir para o vaso número 11, que vai crescer, vai para o número 17, número 20 e aí sucessivamente, pessoal. O que acontece é que hoje nós temos adubos maravilhosos que estimulam a brotação, tá? Então hoje nós temos catleias que emitem 11 frentes novas, 11 brotos novos, 5, né? 7, porque antigamente achávamos que as catleias emitiam de 1 a 2 brotos novos por ano. Isso já caiu por terra, porque nós temos adubos de excelente qualidade que estimulam essa brotação, como a do orgânico fertiliza, Ju. Com a excelente nutrição, nós podemos proporcionar à plantinha essa farta brotação e cada broto que vem numa catleia, Ju, ela dá florada nova. Esses brotos antigos já não florescem mais, mas eles são fonte de nutrição para os brotos novos. Então a tua planta vai ficar desse tamanho. Lembrando que existem catleias de porte alto, existem catleias mais baixas, como essa, existem catleias de bulos gordinhos, magrinhos, bifoliadas, unifoliadas, existe uma grande diversidade de espécies de catleia. Então não dá para você comparar um vaso com outro, porque cada uma tem a sua característica. Se você compra uma muda de uma catleia e tem o bulbo curto, ela nunca vai ficar com o curto com o bulbo longo, porque é uma característica daquela catleia, tá? Não podemos também generalizar as folhas. Temos folhas fininhas e pontudinhas, como a maicai. Nós temos folhas largas, temos folhas contorcidas. Ju, é uma diversidade imensa de catleias. Então a tua planta pode sim ficar grandona como essa. Boa luminosidade, boa adubação, são fundamentais para o bom desenvolvimento de sua catleia. Gente, não percam a esperança, tá? Você fazendo a sua parte, com certeza a plantinha vai fazer a dela, vai te alegrar com muitas flores todos os anos, tá? Então tem que emitir broto novo todo ano. Fiquem ligadinhos nisso. Bom, pessoal, se vocês querem acompanhar o meu trabalho, Orquidário Orquideomania, tá? Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se você quer comprar pulseiras lindas como essa, mudinhas lindas como essa, orquidiomania.com.br. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo sábado. Tchau!